É isso aí galera, tô com o seu Jailson, trouxe a dial dele aqui, né, cedendo o EDC e perdendo força, né, ruim de ligar, né, seu Jailson? E a gente passou o aparelho de diagnóstico, acusou o sensor de rotação, carro tipo fora de motor. Tiramos a capa aqui, né, e identifiquei logo de cara que o problema aí, ó, rompeu esse fio aí, né, e o carro aí ficou ruim de funcionar, né galera? Olha como tá isso aí, né, pra mostrar pra vocês aí, às vezes é um defeito simples, né, nós até pensamos aqui, tava até comentando, achamos que era fora de ponto do motor, mas quando eu tirei a capa pra fazer os testes aqui de alimentação, do chicote do sensor de rotação, como sensor de fase, né, que tava apresentando defeito, vou mostrar aqui pra vocês, no relatório que temos, né, tá aqui, o relatório, né, apresentou uns outros defeitos, mas o que tava acontecendo é isso aqui, ó, ó, sensor de posição do virulho brequim, sensor de rotação do motor CKP, circuito defeituoso, circuito elétrico, sensor CKP, UC, né, bom, pressão do filtro partícula, performance, passado, né, se for ver todos passados, mas o presente é isso aqui, que ligava o carro, apagava o defeito com o aparelho, e o único que voltou foi isso aqui, deixa eu ver, Bruno, remitiu outro relatório, não, isso aqui é a ficha de entrada da gente aí que tem, né, vocês veem aí como é que é, mecânica delivery, né, tem o endereço, a entrada aí, dia 24 do 4 de 2020, a saída não tá, cliente já isso, tem o contato, né, bem, é um relatório legal, né, o endereço do cliente, bom, KM, bom, vou mostrar pra vocês aí, né, como é que tá o funcionamento do carro aí, vou ligar a ignição, né, vê que aí não tá acendendo o EDC, porque nós apagou a falha, né, mas assim que liga ele volta o defeito, e ruim de pegar, ó, porque ele tava pegando pelo sensor de fase, mas já acendeu o EDC, serviço, controlar o motor, avaria, 053, ok? Vamos desligar aí o carro, eu vou fazer uma direta, eu vou pedir pro seu Jailson gravar aqui, seu Jailson, você poderia gravar eu fazendo a, ou a emenda? Vou pegar o alicate forte, né, consegue aproximar aqui, seu Jailson? Vou fazer um, um pré-conserta aqui, agora, vê que também tá desmanchando aqui o conduíte, ó, por causa de caloria, né? Bem, vou fazer um, um teste rápido, pra mostrar aí no vídeo, né, uma emendinha, depois a gente vai fazer um, pô, termorretrátil, né, fazer aí todo, tá bem esticado o fio, né, vamos fazer só um teste, rapidinho aí, pra mostrar que, provavelmente vai, talvez em alguma circunstância, o EDC, já apague, entendeu? Em algumas outras não, né, tá bem esticado o fio, provavelmente foi por causa disso, né, vou tentar dar uma puxadinha a mais nele, ficou muito esticado o fio, né, e acabou aí, né, rompendo, emendar rapidinho aqui, ficou meio ruim de emendar, porque, tá bem, esticado aí, né, o fio, eu acredito que vai conseguir aí já, e o carro ruim de pegar, né, tá muito ruim, muito ruim de pegar, falhando, né, ruim de aceleração, perdendo força, não é isso? Isso. Chegou com muita dificuldade aqui, né, seu Jair? Isso mesmo. Ok, já emendamos o fio, é, vamos dar uma partida lá agora, e vamos ver como é que vai ser, como vai ser a reação aí, defeita ali, lembrando que é o sensor de rotação, galera. Ligar a ignição, deixar apagar as luzes, ele reconheceu o sensor, bom, apagou, apresentou ainda serviço, controlar, pastilha de freio, já é um outro problema aí, que é essa luz aqui, que abaixa o freio de mão e não apaga, certo? Tá isolado, isolado. Então, a gente, vamos jumpar esses sensores da pastilha de freio, para não apresentar mais isso no computador de bordo, ok? Mas não é o defeito do carro perder potência. Olha o carro como pegou o filé, olha aí, e não acendeu mais o EDC, olha galera, o carro pegou o filé rapidinho, Seu Jair, vou desligar de novo, ligar a ignição, esperar fazer leitura, né, ver que não acendeu mais o EDC aí. Olha aí, pegando o filé, gostosinho, é isso aí. Bom, mais um defeito identificado, né, agora nós vamos reparar esse chicotezinho aí, né, do sensor de rotação, né, mais um problema aí. Obrigado, Seu Jair, por confiar no nosso trabalho, né, é isso aí, é ao vivo ao cor, os clientes acompanhando aí, né, tem muitos aí, Seu Jair, o mecânico aí, ou eletricista, tem muita gente honesta, entendeu? Graças a Deus, mas tem uns aí, né, que é o seguinte, que o cara encontra o problema no fio, aí alega que o carro tá fora do motor, lava o motor, e fala que trocou o kit corrente, e na verdade só foi emendado o fio, mas a gente, o cliente acompanha, às vezes, se não acompanha, pode confiar no nosso trabalho, que nós gostamos de fazer as coisas certas, porque quem planta a semente do bem, só colhe o bem, né? É isso aí, Deus, e é isso aí, quem planta mal, colhe mal, e como a gente planta o bem, a gente tá sempre aí, com a casa bombando, né? Muito trabalho, cliente aguardando, olha aí, ó galera, a casa sempre assim, bombando, sempre abençoada, é o coronavírus tá aí, e nós nem sabemos o que é coronavírus aqui, é muita preocupação aí, com o trabalho, muitos desafios aí, e aqui, né, o problema galera, tá aí, né? Sensor de rotação, tá apresentando a falha, e achamos o problema, Bruno? Achou? Achamos o problema, o problema era esse fio que tava partido aqui, ó, ainda bem, chicote, ainda bem, chicote, vamos reparar o chicote corretamente, né, soldar, estanhar, pôr, temos um retrátil aí, e pôr um conduíte novo, e, já aproveitar, fazer a manutenção, que é a troca de óleo e filtro, né, que você tava falando, que, já tá pra vencer, e o cliente quer deixar o carro impecável pra trabalhar, porque tá trabalhando bem? Tá, graças a Deus. Graças a Deus, o coronavírus não abalou o patrão aqui, fico contente, né, e a gente segue em frente aí, né, uma dica aí bacana galera, né, nós íamos fazer uma série de testes, né, ia ver se o sensor de rotação tava ok, né, e, mas, graças a Deus, dá efeito bem simples aí, né, mas, às vezes, esse problema aí do fio rompido, pode estar dentro de um conduíte desse, aí tem que abrir o conduíte, reparar, no caso, nós íamos fazer os testes, né, de se alimentação positiva ou não. É isso aí, senhor Jair, senhor, obrigado, por confiar no nosso trabalho. E é isso aí, aqui já estamos com outro defeito aqui, tô com japa, carro cliente aqui, seu nome mesmo, patrão? Eli Marcos, Eli Marcos, executando o serviço, assim aí, oficina 10, pode vir aqui, garantido. Obrigado, viu, meu patrão? E o Japa aí, identificando mais um problema, né, Japa? Eu medi as bobinas, as quatro tão iguaizinhas, também com o valor de resistência, aí eu só identifiquei que o terminal tava aberto, o terminal conectou, do quarto bico injetou, não tava muito apertadinho, e tava dando mau contato, o carro tava falhando, né, então, mais um problema elétrico, né? Isso, aí eu, apertei os conectores, acelerei, desliguei, liguei, não voltou a avaria. Certo, tem um relatório pra mostrar pra galera? Um relatório pra... Só pra embarcar mais um defeito que a gente encontra, é tudo defeito fresquinho, galera, né, bom, vamos um pouquinho pra cá, Japa? Vamos mostrar aqui melhor. Apresentando aqui, falha de injeção em cilindro presente, falha do quarto injetor, sinal incorreto. Aí, a gente achou que poderia ser até bico, mas no final do teste, o Japa testando, era esse plug, quer dizer que aqui é o primeiro cilindro, um exemplo, do quarto cilindro lá, mas esse plug estava os terminais abertos, né? Isso. Aí o Japa deu só uma fechadinha, né, pra poder fazer o teste, melhorou, e agora, recomendar trocar o plug, né, Japa? O certo é trocar o plug, porque se ele voltou, é porque ele está cansado. Eu só dei uma apertadinha, mas a resistência dele não vai ser 100%, então é fazer a substituição. Então, o Japa aí vai fazer a substituição desse plug aqui, que conecta aí o bico, né? Mais um defeito simples, que pode se tornar grave, né, Japa? Achando que é bico, mas é muito bom, né, o diagnóstico, né? Galera, aqui, na verdade, a gente vende mesmo o diagnóstico, né? O diagnóstico é muito importante, né? É igual o médico, a gente é o médico do segmento da mecânica, né, e eletrônica, no segmento de veículo a diesel, né? Assim é o médico que trata o seu paciente, né? Se der um remédio incorreto, né? O paciente não vai ficar bom, e pode levar até a morte. No caso, se nós não trocar a peça ideal, não encontrar o problema ideal, o diagnóstico perfeito, né? Vai o cliente gastar, desnecessariamente, e aqui, né, a gente procura, né, fazer o diagnóstico perfeito. Não somos perfeitos, às vezes, a gente errando, né? Eu, é muito bom o cliente que traz pra gente, ter essa paciência com a gente, né, também, porque, e às vezes o carro vem, né, não, com uma série de defeitos também, né, Japa? Não é, às vezes, não é só isso, né? Aí já tem um outro problema, acendendo, é, filtro de combustível, um sensor de pedal, né, e inúmeros defeitos, né, que nem aquela outra inveca ali, apresenta também sensor da pastilha de freio. Isso não faz perder potência, mas acende a luz num painel, e é um defeito a mais. Então, são, às vezes, os carros chegam aqui com inúmeros problemas, né, e, geralmente, o cliente quer que a gente resolva logo de cara, né, né, no passo de mágica, e, na verdade, nós não somos mágicos, a gente somos um profissional, e a gente tem que, infelizmente, nós, muitas vezes, não damos notícias boas, né, Japa? É, igual recentemente lá do último vídeo, do, entrou água, né, no, no módulo, né, da outra dial, comprometeu um chicote que é muito caro, o módulo que é muito caro, e, não é notícia boa, né, bem, é um desafio pra gente, e, nós, graças a Deus, Deus tenha abençoado a gente, né, Japa? Valeu, Japa! Bom trabalho, guerreiro! É, isso aí, galera, bom, é muito defeito a gente temos aqui, esse aqui, vamos reparar o chicote, esse aqui, tô com, do sensor do Mauro, né, esse já é outro defeito, né, Maurão? Esse aqui, tá, tamo descobrindo um por vez, um por vez, já foi o carro que fez vários defeitos, né, fizeram fogo nele, tamo resolvendo aqui. Esse carro já pegou fogo, né, uma vez, nós reparamos o chicote, aí, dessa vez, deu problema na turbina, né, e a turbina, né, contraminou todo o sistema aí, e acabou também danificando o sensor MAP, né, tá dando agora, depois de tudo, o carro tá andando, não faz mais aquela fumaça, desgramenta que tava fazendo, né, poluindo a cidade, aí agora já resolvemos a fumaça, tudo, o carro tá andando bem, mais vezes quando acende a luz de injeção, porque tá acusando esse sensor aqui, MAP, MAP, né, porque contaminou com óleo aqui, tá bem, nós fizemos limpeza, colocou de volta, mas não teve jeito, a gente vai ter que trocar esse sensor MAP, né, é isso aí, galera, também foi feita aí a sonda, né, que também contaminou, teve que trocar a sonda, né, a sonda aí que vai num catalisador, são diversos desafios aí, é isso aí, ok, meu aí, venezuelano, quer falar um pouco aí da bronzina aí, né, que deu desgaste, né, bom, vamos substituir a bronzina aí, ok, mais um motor, né, KM, você tem quatro motores desmontados pra montar, ok, vamos começar a montar esses motores, que eu não posso mais pegar o motor pra fazer, tem um motor pra fazer, mas não tô pegando mais, enquanto não fazer essas montagens desse motor, senão o KM que há pouco vai, é motor de HR, é motor de, de Volkswagen, é motor de VECO, senão vou deixar, dá um nó na cabeça do KM, mas ele é um monstro na, na montagem de motor, certo, KM? Valeu, obrigado aí, vamos seguir aqui, KM, você não poderia substituir esse sensor pra gente, o MAP, por favor, você quebra esse galho pra gente? Acho que já deu uma esfriada aí, já, tá aí o sensor aqui, deixei aqui, trocar esse sensor MAP aí pra gente, certo, KM? Obrigado aí, garotão, é isso aí, a equipe é monstra, né, galera, e é muito trabalho, olha que eu passar o dia todo gravando aí, né, aqui, tô com o Janisson, né, diretamente de Segip, né, Segipana, Caba da Peste, é isso aí, garotão, aqui, substituindo a polia do compressor de ar, e o retentor, né, no porquê, a correia do alternador estourou, e, e, entrou aqui dentro, detonou aqui o retentor, vazou, a polia já tava trincada, quebrada aqui, aí já aproveitamos, trocamos a polia aí também, né, ainda bem que não chegou a detonar aqui o retentor, que muitas vezes, quando quebra a correia, entra também aqui por trás dessa polia, estraga o retentor, mas o dessa vez, foi o retentor do compressor de ar, né, e o Janusso tá aí fazendo a montagem, é isso aí Janusso, bom trabalho guerreiro, bom, aqui eu tô com o Heraldo, né, fazendo limpeza do tanque, dessa aí, Daile 35S14, Hero 3, né, tá aí, diz aí, né, nessas bacias, tá fazendo limpeza, ele tá aqui com o cliente, ó, aqui galera, mais uma 35S13, joia rara aí também, e aqui tá o Heraldo com os clientes, né, fazendo limpeza do tanque, olha a sujeira que temos aqui no tanque, eu acho que não vou conseguir mostrar muito bem, como mete o dedo aí, Heraldo, pra mostrar pra galera aí, o que que tem aí, a galera que, a galera que não conhece isso aqui, ó, isso aqui é o cocô do cupim do diesel, ok, um diesel, né, tem o cupim, que é a natureza, ele, por que cria água no tanque, galera, por que o cupim da natureza do diesel, quem não conhece, né, um pouco aí do diesel, né, ele tem uns, não dá pra ver a olho nu, só com câmera, é, ultra megamente especiais, eu vi uma palestra na Petrobras, né, então galera, quando o diesel, é, passa de seis meses, tem que ser substituído, se o carro fica parado, por que o diesel, tem validade de seis meses, no máximo, porque o cupim come o diesel, e o diesel, né, a água fica pra baixo do diesel, e abaixo da água, fica esse cocô, que tá aqui no pescadão, né, é um, meio amarronzado, né, Heraldo, é o cocô do cupim, entendeu, ele come o diesel, e, também, o cupim, gera aí, né, que nem todo ser vivo, né, gera um cocô aí, né, e o cocô, é essa borra aí, liguenta, né, que gruda, bom, é isso aí galera, é isso aí galera, muito trabalho, Heraldo, fazer limpeza do sistema combustível, né, por que fazer limpeza do tanque, né, e é isso aí, do cato, né, bastante serviço aí galera, muito trabalho, essa aqui, mais uma fazenda de suspensão, nossa, essa aqui é a, do chicote, que tava falando lá do japa, né, a galera tá acompanhando, clínico, tamo aguardando um módulo novo, vai ter que reparar, o cliente tá vendo, se consegue arrumar só esse conector, pra substituir, mas eu recomendei trocar o chicote, porque lá pra dentro também o chicote tá comprometido, né, tá feio, tá feio, né japa, não é só isso, né, tem mais coisas a fazer, e a oficina muito trabalho tem aí galera, muito trabalho mesmo, Bento aí sempre arrebentando, né Bento, de onde você é mesmo garotão? Piauí, né, Piauí isso aí, aqui é, tem gente do Brasil todo, né, o japa do Japão? Não, é de São Paulo mesmo, né, é do interior? Não, São Paulo mesmo, paulista, né, é, o galera acha que você é do Japão mesmo, viu japa, só é descendente, né, os avós, né japa, é isso aí galera, é, a gente aqui na mecânica, nós brinca, né, perante os problemas, a gente também tem um momento de, descontração, brinca, fala, ah japa, direto do Japão, né, bem assim, mais ou nada, é paulista mesmo, da gema, né, e é isso aí japa, bom, tem uma galera, vou mostrar um pouco da galera, né, eu tô, ah galera, tô com o chicote aqui, tá, tô com o chicote aqui, tô esperando a autorização do cliente, pra montar ou não, é, vamos mostrar um pouco aí, da nossa oficina, galera, né, como eu falei, que o queime tá cheio dos motores, né, tem motor dentro dos carros lá, esse aqui ó, motor de HR, motor de Iveco, né, tudo desmontando aí, tá, um verdadeiro arsenal, essa Iveco aqui, nós tá, montando o painel, né, ó, tudo desmontado, veio desmontada pra gente galera, essa dália aí ó, e a gente aí, vamos começando a fazer a limpeza aqui, vamos pôr um tapete, vamos montar esse carro aí, Bento, se você quiser, pode tirar o banco desse carro, fazer a limpeza interna, pra pôr o tapete desse carro aqui, pra nós montar, certo? É isso aí galera, a Bruna fala, trabalhar, eu tô trabalhando, fazendo vídeo, no YouTube, galera que não conhece, também tem um pouquinho de peças aqui, ó, o conector aqui ó, que o Japa tá trocando lá, galera, quem tá acompanhando até agora no final, conectou lá do quarto bico, né Japa? pra ficar um serviço de qualidade, a Fabiana aí, né, sempre anotando aí, as peças, entrada, saída, controlando aí nosso estoque de peça aí, pra poder atender com rapidez e qualidade aí, né, os clientes, né, tá aí um pouco, né, ainda é pequena a auto peça, estamos com a ideia de ampliar aí, né, um andar pra cima, que aqui é a laje, né, pra poder a gente atender melhor os clientes, né, com rapidez, qualidade, né, bom, é isso aí, bom, tamo aqui no escritório, não tem ninguém aqui, as meninas devem estar atendendo, a Francis Lane não tá aqui, né, a Bruna tá lá no pátio, ó aqui, achei as meninas aqui ó, as meninas também que fazem parte da equipe aí, Francis Lane e a Bruna, que é a minha patroa aí, né, a esposa, é isso aí, ó lá, ela é mais tímida, gente, não é tímida não, é aquela ponho pra trabalhar, então com o Nico também, da Bahia, né Nico, você? Uhum, diretamente da Bahia, né, e o Heraldo é de onde, Segip, né Heraldo? Segipano, Heraldo, Segipano aí, caba da peste, é isso aí, é isso aí galera, a equipe monstra aí, sempre a todo vapor, como é que tá aquela Iveco lá, consertou a suspensão lá? Uhum, opa, é isso aí garotão, preciso você também, em outro trampo lá, colocou o suporte do escapamento? Coloquei, falou que ia tirar o escapamento, não sei o que, parece? Isso, vamos ter que fazer esse outro trampo lá, ok? É isso aí garotão, bem lembrado aí, já tava esquecendo, né, mas eu vou fazer um outro esquema, vou pôr um outro nisso aí, vou precisar de você em outra suspensão, aqui ó, vem cá, essa Iveco aqui, os meninos, ontem sofreram pra tirar essa bucha de canoa, e não conseguiram, Nico, você que é especialista, em tirar essas barras de torção, que é uma desgramença, né? Não quer sair? É, eu acho que, os dois lados não quer sair? Os dois lados não quer sair, Nico, talvez vamos ter que esquentar aqui, com o maçarico. Se ela me entender, ela já tem medo, ela já tá querendo sair. É isso aí, já tá querendo sair? Já. É isso aí, então esses dois lados aqui, ó Nico, a outra aqui também, um lado dessa canoa, não quer sair, vai ter que dar um pancadão, talvez vai ter que esquentar no maçarico aí, ok? É isso aí galera, desafio, essa aqui, estamos fazendo suspensão, estamos corrigindo todo, vamos corrigir esse chicote aqui, tá tudo disposto a esse chicote, não pode arrancar, né? Exatamente. Não pode deixar aqui, ela já chega, quando ela ver eu, ela já se treme toda. É isso aí Nico, o Nico é um monstro na suspensão, freio, né? Ele arrebenta aqui, tem cada um especializado, já para na elétrica, o Bento aqui no acabamento, ele vai começar a montar esse painel aí, né Bento? dar aquele talento aí, né? Para deixar tudo bonitinho aí, entregar essa Iveco aí, impecável aí, para o Alexandre, né? Que confiou no nosso trabalho, para a gente dar aquele talento, para ele poder trabalhar. É isso aí galera, um pouco aí, do nosso trabalho. Bom, cadê eu aqui, para vocês sempre me verem, né? Eu aí, Rondineira aí, sempre gravando os vídeos aí galera, não esqueça aí, de dar seu like, né? Dá um joinha aí, quem não é inscrito no canal, ativa o sininho também, né? Se inscreve e ativa o sininho aí, para receber novas dicas aí, e dar as notificações aí, quando a gente posta um vídeo, você vai receber aí, as dicas, né? É isso aí galera, valeu? Bom, vamos nessa aí, que tem muito trabalho aí, para ser realizado, como vocês viram, né? Valeu galera!